A gente segue falando sobre educação porque ontem foi celebrado o dia da educação. Educação que é uma das principais ferramentas de transformação social. Para conversar com a gente sobre isso, recebemos agora em nosso estúdio o professor Raimundo Dutra, que é um especialista, doutor e pós-doutor em educação. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Olá, Nájila, boa tarde, boa tarde a todos os internautas, telespectadores do Jornal da Tarde. A gente tem duas datas para celebrar a educação e ontem, domingo, dia 28, foi uma delas, por conta do Fórum Mundial da Educação. É, Nájila, são duas datas, às vezes não se entra muito no consenso, mas as duas datas têm suas justificativas, são datas que segmentos diversos comemoram. Por exemplo, o 28 de abril é uma data que o Ministério da Educação comemora, uma data que foi instituída a partir do Fórum Mundial de Educação, que ocorreu no ano 2000, de 2000, lá no Senegal. E a outra data, que é 24 de janeiro, uma data que foi estabelecida pela ONU em 2018, que também muitos segmentos, muitas classes ligadas à educação consideram. Mas eu vejo que, por conta do Ministério da Educação adotar a data do 28 de abril, aqui no Brasil se fala muito mais e se comemora muito mais o 28 de abril. E é importante ter um dia ou dois dias para a educação, para a gente relembrar da educação como uma ferramenta de fato, que só é possível mudar a sociedade quando a gente tem a educação como prioridade nessa sociedade. A data é importante, independente de ser 28 de abril ou ser 24 de janeiro, É importante a data porque é um momento de reflexão, um momento em que a sociedade... Ontem, por exemplo, apesar de ser um dia de domingo, as redes sociais foram tomadas, inundadas, por frases, por pensamentos de reflexão acerca da importância da educação. É para isso que a data serve, né? Para que a sociedade possa refletir acerca do quão importante a educação para o desenvolvimento de uma sociedade, para a transformação da sociedade, como também para... Como uma possibilidade de mudança de vida da maioria das pessoas, da maioria das famílias. É para isso que a data serve, né? Ontem, diversas categorias profissionais ligadas à educação, setores da política, setores governamentais, a própria imprensa noticiou e muito se comemorou a data, o 28 de abril, Dia Internacional da Educação. Professor, e a importância da educação na sociedade? A educação, ela, enquanto possibilidade de assimilação de conhecimento, enquanto possibilidade de transformação de uma sociedade, ela também é uma oportunidade de mudança de vida para muitas pessoas, né? Para muitas famílias também. É por meio da educação, principalmente da educação escolar, que muitas famílias conseguem fazer a ascensão social, participar do processo de ascensão social, muitas famílias conseguem melhorar a qualidade de vida, passar para outras categorias sociais, para outras categorias econômicas. Por isso que há necessidade do estabelecimento de políticas públicas que possam promover as oportunidades para que as pessoas possam, de fato, participar dos processos educativos com qualidade, para que elas possam participar dos processos educativos de forma que aprendam, que haja aprendizagem, que haja assimilação de conhecimento. As oportunidades são necessárias. E essas oportunidades, elas surgem a partir da promoção de políticas públicas que possam trazer para as pessoas, para as famílias, para a sociedade como um todo, essas oportunidades. E a dificuldade que é encontrada aí pela própria educação de acessar a todas essas camadas sociais? Nós ainda vivemos numa sociedade em que temos ainda segmentos que ainda vivem um pouco à margem dos processos educativos, mas a gente tem acompanhado também a inúmeras tentativas e ações, implantação de ações também por parte dos governos, de forma que tem aumentado essas oportunidades a partir das políticas públicas que vêm sendo, em todos os âmbitos de governo, vêm sendo implantadas. Então, essas dificuldades ainda existem. Por quê? Porque nós temos aí um processo que é histórico, um processo histórico mesmo. Durante toda a história da educação brasileira, a gente viu aí um processo acentuado de exclusão. Então, hoje, as políticas implantadas, elas buscam também recuperar, buscam sanar toda essa situação historicamente construída, construindo oportunidades para as pessoas, principalmente para as pessoas, para os segmentos que ficaram aí à margem dos processos educacionais durante toda a história do Brasil. A gente acompanha aí, na semana passada, o primeiro ano de atividades do Pacto pelas Crianças, com o primeiro foco é a questão da alfabetização na primeira infância. O senhor, como pesquisador da educação, Qual a importância da gente inserir a educação cada vez mais cedo nos pequenos, considerando a alfabetização até a partir dos três anos? Um dos motivos, quando se foi definir a data do 28 de abril para ser o Dia Internacional da Educação, um dos motivos foi se poder pensar sobre a alfabetização das crianças. A alfabetização das crianças é um pilar importante do processo de mudança da sociedade. O investimento na primeira infância, o investimento na educação de crianças é altamente importante, porque é a partir dali que se desenvolve, que pode se desenvolver todo um processo de formação humana, todo um processo de formação de cidadania, todo um processo de formação integral das pessoas. Então, o investimento na primeira infância é mais do que necessário, ele é importantíssimo, porque ali é a base, é a base, é a parte primeira, a parte primeira de todo ser humano, para a partir daí se desenvolver. Do outro lado, a gente tem a educação de jovens e adultos. É importante não desistir dessas pessoas que não conseguiram se alfabetizar na idade certa? As pessoas que não conseguiram se alfabetizar na idade certa, ou que estão aí fora das suas idades, quando relacionam essa idade com a série em que deveriam estar, são pessoas que, principalmente por motivos econômicos, ou por algum outro motivo social, não tiveram a oportunidade na idade certa, de estar na escola, de ingressarem na escola na idade certa, de poderem aprender a ler e a escrever na idade certa. Então, são pessoas também que não podem ser deixadas para trás, de forma alguma. O investimento nesse segmento é mais do que importante, porque são pessoas que estão vivendo na sociedade, são pessoas que estão, boa parte delas, no mercado de trabalho, ou, quando não estão no mercado de trabalho, têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho por falta, justamente pela carência dessa formação. Então, a educação de jovens e adultos, ela vem para tentar recuperar todo esse... para preencher essa locuna de formação das pessoas que não tiveram acesso na idade certa. Falamos aqui de alfabetização das crianças, alfabetização já também de jovens e adultos, mas precisamos oportunizar que essas crianças, que essas pessoas, independente de qual idade, se alfabetizem, consigam chegar lá na graduação também. Por isso, a importância de ocorrer em políticas públicas, de serem implantadas políticas públicas, que gerem oportunidade para que as pessoas, todas elas, possam ter acesso a uma educação infantil de qualidade, a uma educação básica de qualidade, possam ter acesso também a uma educação superior de qualidade. Possam ter acesso às universidades, possam ter acesso aos cursos que desejam, para que possam também serem felizes, para que possam ser bons profissionais. Então, as políticas públicas podem dar conta disso, de gerar oportunidades para que o acesso seja facilitado para todas as pessoas, independente do segmento que essas pessoas estão. A gente vê também que nas sociedades onde há mais investimento em educação, há uma redução até dos índices de pobreza, principalmente. Para você ver o tanto que a educação influencia, tanto que a educação está relacionada com os processos de desenvolvimento social, tanto que ela está relacionada também com os processos de transformação social. Então, o quanto maior o nível de pessoas, o maior índice de pessoas que estão escolarizadas, de pessoas que têm acesso à educação formal, tanto na educação básica como na educação superior, a gente vê o reflexo disso na sociedade, vê o reflexo disso no desenvolvimento social, vê o reflexo disso na diminuição dos índices de pobreza e de outros índices que são negativos para a nossa sociedade. No geral, quanto mais oportunidades as pessoas têm de ingressarem na educação formal, até o nível superior, maior a possibilidade de transformação social e maior a possibilidade também de poderem contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Talvez até investindo mais em educação, não precisa investir tanto em segurança? Segurança tem um conceito que é um conceito amplo, é um conceito bem abrangente, diz respeito também aos comportamentos que as pessoas têm, os comportamentos que as pessoas têm em sociedade, diz respeito aos comportamentos que as pessoas têm convivendo de forma coletiva, convivendo com as outras pessoas, diz respeito a seguir regras, diz respeito à disciplina, diz respeito à consciência do seu espaço, mas também diz respeito à consciência do espaço do outro. Então, tem tudo a ver com a educação. Investir em educação também é... Perpassa por isso. Perpassa pelo investimento em segurança. Com certeza. Professor, eu quero que o senhor fique à vontade, se eu quiser acrescentar mais algo, e já agradeço a sua disponibilidade por conversar com a gente. Eu é que agradeço e, assim, como eu dizia, a data do 28 de abril é uma data para que se possa refletir acerca da educação. Mas é importante que tanto os gestores, como as pessoas no dia a dia comum, no cotidiano comum, os profissionais da educação, que todas as pessoas possam refletir acerca da importância da educação durante os 365 dias do ano. A educação é importante e é importante também que a discussão acerca desse fenômeno que é a educação possa ocorrer durante mais dias do ano. Com certeza. Muito obrigada, professor. Obrigado. A gente conversou com o professor Raimundo Dutra, que é doutor e pós-doutor em educação, sobre o Dia da Educação, que foi celebrado ontem, domingo, dia 28 de abril. A gente conversou com o professor Raimundo Dutra,